E aí, fantasmas! Sejam bem-vindos ao Ligenga! Na semana passada, meu irmão me mandou uma matéria do site gringo The Gamer sobre 15 Pokémon que deviam ser considerados lendários. Eu achei o tema muito interessante, mas o texto tinha vários errinhos e clichês. Por isso, decidi fazer eu mesmo a minha lista com 10 monstrinhos que deveriam ser Pokémon lendários. E pra evitar cair na mesmice que o The Gamer caiu, não vou colocar pseudo-lendários, afinal, de alguma forma, eles já meio que são considerados lendários, ainda que não totalmente. E claro, você pode comentar aí embaixo a sua opinião sobre quais monstrinhos mereciam esse título, além de já deixar um like no vídeo. E agora, vamos lá! Primeiro, vou começar explicando o que pra mim é um Pokémon lendário. São as espécies mais poderosas de uma região, ou então as mais raras de serem encontradas. Muitas das vezes, a união desses dois fatores. Além disso, costumam ter histórias riquíssimas, além de dominar elementos da natureza, dimensões e outras coisas sobrenaturais. Mas enfim, agora vamos à lista. Quem abre esse vídeo é o Arcanine, e eu podia apenas falar que Arcanine é catalogado na Pokédex literalmente como Pokémon lendário, o que já seria um argumento suficiente, né? Só que tem mais, no anime, ele é o quarto membro de um mosaico na parede de um centro Pokémon que tinha Articuno, Zapdos e Moutros. Então, por tudo isso, muitos acreditavam antigamente que Arcanine era um Pokémon lendário sim, só que não, ele não é, mas podia ser. De acordo com as suas decks, Arcanine é admirado desde tempos remotos por conta da sua beleza e graciosidade. Ele ainda é capaz de correr tão rápido que parece possuir asas. Só que o mais curioso é que lá consta que Arcanine é um Pokémon chinês, país que consideraria ele como sendo de fato um lendário. O motivo disso é muito simples, a fonte de inspiração do Arcanine. Ele foi baseado nos Yeji e nos Foodogs, dois seres mitológicos chineses reverenciados por lá. Seguindo com Lapras, um Pokémon que tem diversas características em comum com Pokémon lendários. Lapras é uma espécie bastante rara nos jogos. Na primeira geração, só era obtível como presente de um funcionário da Silph Company. Já na Gen 2, aparecia semanalmente às cestas, na Union Cave. Só que a raridade do Lapras tem uma explicação. Eles foram muito caçados e quase entraram em extinção. Outra semelhança é a capacidade de Lapras falar a língua dos humanos, através da telepatia. Isso foi visto no anime, quando Ash foi salvo por um desses Pokémon, enquanto afogava. Agora, se o quesito fosse Pokémon misterioso, o vencedor sem dúvidas nenhuma seria o Anan. O surgimento dessa espécie nunca foi datado oficialmente, mas há relatos de que teria surgido no início do universo Pokémon, quando Arceus deu origem aos trios da criação, formado por Dialga, Pauk e Giratina, e dos Lagos, formado por Yuxi, Mesprit e Azel. Além disso, quando vários deles se unem, são capazes de criar ilusões perfeitas, como vimos no terceiro filme da franquia. Além de tudo isso, suas formas são idênticas à mais antiga forma de escrita conhecida no mundo Pokémon, já chamada em algumas Pokédex de hieroglifos. Outro mistério dessa espécie é por que diabos são capazes de aprender apenas um ataque? Por tudo isso, acho que Enauns deveriam ser considerados lendários, ou pelo menos Pokémon míticos. Agora, temos também aqueles Pokémon que já foram confundidos com lendários e Psello lendários. O primeiro caso vem de Hoenn, onde Flygon é um dos mais populares monstrinhos. Só que ele não possui nenhum título de nobreza, é um Pokémon normal como qualquer outro. A confusão se deu muito pelo fato do tipo dragão ser o mais poderoso de sua época. Além disso, Flygon tem o apelido de Espírito Elemental dos Desertos, porque o bater de suas asas é capaz de controlar os grãos, formando nuvens e tempestades de areia. Como eu disse no início do vídeo, esse tipo de poder e controle é muito comum entre os Pokémon lendários. Continuando com o Absol, mais um Pokémon dono de um poder digno de um lendário. Absol é catalogado na Pokédex como sendo Pokémon desastre, isso porque sua presença prevê a chegada de desastres naturais, como terremotos e maremotos. Ele faz isso graças ao seu chifre único, parte responsável pelos seus poderes sensitivos, que são muito aguçados, podendo compreender rapidamente uma mudança súbita no céu ou na terra. Além disso, esse é um Pokémon capaz de viver bastante. Alguns relatos dão conta de Absol com mais de 100 anos de idade. O próximo é o Spiritomb, conhecido como sendo Pokémon proibido. A história dessa espécie já contada aqui no canal com mais detalhes em um vídeo exclusivo sobre o assunto é sensacional. Esse Pokémon surgiu da união de 108 espíritos e causava diversos problemas e confusões antigamente. Isso levou ele a ser enclausurado há cerca de 500 anos na Odd Kiston. Pra isso, foi necessária uma misteriosa magia capaz de selar o Pokémon e esses 108 espíritos. Uma história digna de um lendário, não é mesmo? E se você quiser saber por que 108, recomendo que confira o meu vídeo sobre o Spiritomb. Além de tudo isso, ele também era bastante raro nos jogos de sua estreia, Diamond and Pearl, sendo capturado apenas na Hello Tower, onde surgia após um longo processo que incluía conseguir a Odd Kiston e falar com 32 pessoas no Underground de Sinnoh. Mais um e agora temos o Lucario, o Pokémon Aura e uma das poucas espécies capazes de controlar esse poder. Lucario é capaz de sentir a aura de seus adversários e assim ler os seus pensamentos e prever os seus movimentos. Além disso, é mais um Pokémon capaz de entender nosso idioma e se comunicar com seres humanos, também graças ao domínio que possui sobre a aura. Por fim, ele é capaz de moldar essa energia para disparar ataques de ondas de aura, que podem até mesmo reduzir pedregulhos à poeira. Pois é, e agora que você sabe disso, Lucario merecia ou não merecia ser um lendário? Eu acho que sim. Outro Pokémon de capaz criar ilusões perfeitas é o Zorok, principal motivo pelo qual ele está nesse vídeo. A raposa ilusionista usa o seu poder para transformar sua própria aparência, podendo se passar por um outro Pokémon ou até mesmo se fingir de ser humano. Ao mesmo tempo que faz isso, ele é capaz de jogar centenas de pessoas simultaneamente em uma grande ilusão, fazendo com que todas elas acreditem exatamente no que ele quer. Zoroark utiliza essa habilidade para principalmente proteger a sua matilha ou o seu esconderijo. Seguindo com o Hexorus, mais um dragão que entra nessa lista por muitos confundirem ele com um pseudo-lendário. Ah, você achava até esse momento que Hexorus era um pseudo-lendário de nova, né? Pois ele não é não. É apenas mais um Pokémon comum dessa região, assim como o Flygon é em Hoey. Os motivos dessa confusão é que Hexorus possui uma linha evolutiva composta por três Pokémon e tem um visual extremamente poderoso e agressivo, características essas que são típicas da maioria dos pseudo-lendários da franquia. Então, só para deixar claro de novo, Hexorus não é lendário nem pseudo, mas bem que poderia ser. E para finalizar o vídeo de hoje, temos Volcarona. Quem jogou os games da quinta geração pode já ter confundido esse Pokémon com um lendário. Volcarona só podia ser capturado de duas formas diferentes em Black and White, ou chocando um ovo entregue por um Ranger, do qual saía um larvesta ou indo ao Rally Castle, onde apenas uma dessa espécie podia ser encontrada. Tudo isso fez esse monstrinho ser bastante raro em sua geração, ainda que pudesse ser bridado. Além disso, Volcarona era um Pokémon temido por povos antigos, pois quando ele voa, espalha suas escamas flamejantes. Isso, inclusive, levou ele a receber o apelido de A Fúria do Sol. Cá entre nós, um nome que tem a cara de um Pokémon lendário. Mas agora sim, fantasmas, por hoje é isso. Comentem aí embaixo se lembrarem de outros Pokémon que deveriam ser lendários. Eu confesso que pensei em pelo menos mais uns 5 ou 6. Então, se me ajudarem a juntar 10, posso fazer uma parte 2 desse vídeo. O que vocês acham? Querem isso? Então aproveitem para deixar muito like aí embaixo, ativar o sininho de notificações e, claro, se inscrever no canal. Só assim o YouTube entende que você quer ser notificado dos meus próximos envios. Fora que tudo isso me ajuda demais com a divulgação dos vídeos e com o crescimento do canal. Então, se você gosta do trabalho que a gente está fazendo aqui no Liguenga, apoie, pô. É de graça e muito rapidinho. Demora nem 5 segundos. Talvez um pouquinho mais. Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais. Tem Twitter, Twitch, Facebook e Instagram. Elas estão aparecendo agora aí na sua tela, então é só procurar o Liguenga por lá. E por fim, se puderem ainda, compartilhem esse e outros dos seus vídeos favoritos do canal com os amigos, clicando na setinha aí no player do YouTube. Eu estou fazendo muito vídeo especial e eles estão saindo praticamente todos os dias aqui no Liguenga. Então eu tenho uma suspeita que de pelo menos umzinho deles você vai gostar, né? Tomara que sim. Daí é só escolher qual é o seu favorito e compartilhar ele com os amigos. Só dessa forma vamos transformar todo mundo em fantasmas como nós. Muito obrigado por tudo, fantasmas. Pela força de sempre. E até a próxima. Ei, eu sou o Ash Ketchum e esse foi mais um vídeo do Liguengar. Se inscreve aí no canal pra não perder os próximos, tá legal? Tchau! Pokebola, vai!